Simplesmente eu pegava 7 horas na faculdade e hoje eu acordei 7h25 Até eu me arrumar, eu ia sair de casa quase, tipo assim, 7h50 Até chegar lá e já ia ser tipo assim, 8h40 Porque eu pego um trânsito, um decrem pra barra Muito complicado, então nem dali, nem compensava eu ir E aí por isso eu desisti e tô aqui em casa E aí eu dormi mais um pouquinho Aproveitei também pra descansar mesmo, né? Aí descansei, fiz algumas coisinhas Acabei de lavar meu rosto, inclusive Falei, cara, vou gravar um vlog do meu dia Pra vocês verem como é que é quando eu falto a faculdade Eu nunca voltei porque, tipo assim, não quero ir Nunca fiz isso, primeira vez, gente Tô me sentindo uma inútil Enfim, aí tava fazendo o que me esquece quem quer Tava passando meu hidratante agora, vou passar o meu protetor solar Que ele tá nas últimas Eu esqueci de comprar o querido ontem Porque vende lá no barra shopping Tô sempre lá, mas eu sempre esqueço de comprar É uma coisa, né? Enfim, aí tudo é a base de água, gente Que eu tô usando Ó, isso aqui é a base de água, ó Aqua 360 Minha mãe comprou pra mim E esse aqui também Faltou aí de water Porque Como a minha pele, ela já é oleosa Então usar as coisas com Óleo Ah, um hidratante sei lá o quê Tipo assim, deixa minha pele pior, sabe? Mais oleosa que ela já é Então esse aqui, que é a base de água A pele fica bem sequinha Dá super certo, sabe? É um match Perfeito Ambos têm ácido hialurônico Então eu passo no meu rosto Dá uma radênciazinha de leve Eu acho que é ácido hialurônico, né? Vou até ler aqui de novo Ácido hialurônico Ácido hialurônico Ai, enfim Passei aqui agora E aí eu vou, né? Comer alguma coisinha Daqui a pouco eu vou fazer minhas unhas Vou fazer minhas unhas junto comigo Olha isso, tá capenga Odei minha unha sim Vem beber uma aguinha Eu queria ver alguma coisa pra comer também Ah, eu ia tomar Todd, gente Mas eu tô perdendo aos poucos A vontade de tomar Todd Acreditem se quiser Aí eu comecei a tomar isso aqui também Olha, gente É pra pele Gummy Beauty E Eu tomava Há um tempo atrás Não sei se vocês lembram Um probiótico Que o nome era Probiac E não deu certo com a minha pele, gente Foi horrível pra mim E aí Eu desisti de tomar ele por um tempo E achei legal essas gomas Que elas não são pra cabelo Igual a gente vê nem nada É pra pele mesmo Achei tudo Tô com vontade de comer um doce Eu vou comer esse bascote aqui É da minha mãe Ela vai querer me xingar Mas tudo bem Vai lavar a bolsa A geladeira, mãe Olha isso E vou tomar com água Não tô a fim de tomar fodinho, não Minha agulinha Eu amo esse meu copo de beach party Eu deixei tudo pra cima da hora Deixei tudo pra cima da hora Eu tava inventando Eu falei assim Vou me arrumar Aí eu falei Ai, mas deixa eu ver o vídeo do meu aniversário antes Sei lá porque que eu quis ver Aí parei pra ver Enfim Ai, agora o que que eu vou fazer? Eu vou... Nem sei o que que eu vou fazer O que que eu vou fazer? Ah, tá Vou me arrumar, gente Vou tomar um banho Pra ir fazer ruim Tô toda atrasada, gente E eu descobri que eu vou pro shopping depois E aí eu não consigo com essa cara pálida Entendeu? Eu não consigo Aí, enfim Vou só passar um... Um blushzinho No caso, passei demais Vou ficar com uma chinelada na cara Tudo bem A gente supera Ó Vou espalhando aqui E... Acabou Só um rímel e tô pronta Que eu tô com zero paciência pra me arrumar Estão mais em um... Eu ia de Uber Mas o meu motorista particular Quis de me levar Bom, eu não vou falar o porquê, né? Eu não queria que eu fosse de Uber pro lugar Porque eu faço em um lugar diferente da minha mãe, entendeu? E aí hoje eu tô indo sozinha Porque a Camille marcou pro dia Nossa, hoje eu exagerei no blush Põe, olha Enfim É... Porque a Camille marcou pro dia 6 A minha mãe já tá com a venga agora, entendeu? Ela marcou pro café dela dia 7 Mas a minha unha vai tá bonita pro dia 7 Cheguei atrasada Já fui logo sentar minha... Bunda no lugar É Não, tô gravando Falei que eu cheguei atrasada Fui logo sentar minha bunda no lugar Aí eu tô fazendo meu pé e minha mão de uma vez só Minha mãozinha Meu pezinho Não, meu pezinho não vou mostrar não Já foi esse? Não Enfim E tô ouvindo o bruxo que é do Bruno Marques A saudade do show Não da experiência, do show Ó, gente Tô trocando formato Eu inventava mais aquele formatinho Porque eu não tava nem em balerina, né? Tava quadrado Aí eu coloquei assim agora Ao monte Já acabei aqui Olha minha unha, inclusive Ficou linda Eu vou andar pra encontrar o meu pai lá E vou até parar pra pegar um pastel, eu acho Enfim Depois eu mostro pra vocês, tia Vou mexer no sol, né? Olha quem me buscou na unha Me buscaram na unha A gente veio pro shopping Me consultar um negócio no carro dela E eu tô com fome Já estamos no shopping Tô no banheiro Meu look completo pra vocês Eliana e minha mãe ali Paramos pra comer aqui Porque eu falei que eu queria ir no cabana E aí? O que que você vai pedir, Eric? O que que você vai pedir, cara? Eu vou pedir milkshakes Eu vou pedir milkshakes Pai, o que que você vai pedir? Eu vou pedir milkshakes Vai pedir milkshakes? E eu vou pedir batata E você, mãe? E hambúrguer E hambúrguer E hambúrguer Nossa, que horror Vou pensar pra que estamos tratando você E hambúrguer 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 Eu vou pedir a mesma coisa que eu passei Que é um peça aqui Que é o pão, carne e queijo E batata, trufada e copa Eu sempre vou comer Gente, meu hambúrguinho chegou Batatinha O do Eric é menos fresco que o meu O do Eric tem tomate, alface E o meu não tem E o do papai também Tem até picles Batatinha, olha que delícia Hum Eu vou estar preocupada por quê, vai Snoop Dogg Quer a dica de comer? Vou mostrar O Eric é menos fresco que eu Minha amiga é o Bled Eu tô com medo pela Helena E pela minha mãe, não? Não Tô brincando, tô brincando Eu tomaria fácil desse aqui Se eu não fosse passar a mão Eu tomaria um grandão Eu não tô com medo de comer crepe Eu também Doce de parte da Helena Viemos do parquinho Helena tá aqui, ó Surfista, tá? Fala dela O Eric Ai, gente O Eric tá em algum canto aí Que eu não sei Tá fazendo bolinha? Tá em algum lugar Ele vai fazer bolinha Vai lá Aí ele não tá brincando com o Alvinha Ela gosta de brincar sozinha Nesses lugares O Eric gosta de fazer amizade Ele vai na dela Aí eles tão ali Pra fazer bolinha Não vou virar muito Eu não vou virar hoje Meus crianças, né? Que eu não posso Mas tá no parquinho Gente, encontrei ela Ela me mandou mensagem pra mim Há horas E eu não tinha visto Mas eu encontrei ela Foi o Eric que tava saindo do parquinho Aí agora ela vai comprar crepe O crepe que eu queria não tem Então eu tô de greve Não vou pedir E faltam Até sair esse vídeo Sete dias pra festa da Camille Uhul Levo na volta Tá chorando, né? Levo na volta E você comprou, né? Quem tá levando? Ó, leva isso aqui Obrigada Ela ainda não percebeu Quando ela percebeu Ela vai estudar E aí, Helena Tá tudo bem, Helena? 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 Ai! Tá tudo bem? Tá tudo bem, Helena? Olha quem a mãe veio ver, gente Gostou? Tem um cheiro de morão No começo É rosinha É, tem cheiro de melícia Porque é com a melícia, né? Cheirinho de melícia, olha Tem desodorante pros pés Ah, isso Eu gosto Tá com sapato de cheiro de melícia Isso eu gosto Aí tem o living Tem o condicionador Shampoo Creme de pé Saborete líquido Creme de mão Nossa, eu gosto disso aqui Vamos comprar Vamos comprar Mas comprar o quê? Não sei Me grava Me grava Olha Grava aqui Olha só, gente Isso aqui Cheiro Não tem cheiro de melícia? Não tem É da linha da melícia Tem negócio aqui na frente Tem cheiro de melícia Eu não sei se eu quero ficar com cheiro de sandália É É uma coisa a pensar Mas tem desodorante pros pés Você acha que eu vou comprar? Cheiro de melícia Interessante Tu precisa Mas eu acho que não é verdade Vai com cheiro de sandália Tipo, imagina alguém me cheira e tal Vai cheirando de sandália Mas desodorante pros pés Você precisa Tem pra cabelo também Imagina Ai, cheiro de teu cabelo e tal Hum, mó cheiro de sandália Cheiro de melícia Tá, tá legal Mas eu vou levar o de adorante pros pés Começa que dá boi que vai cheirar melícia Vai dar uma na capa Melhor melícia do que outra coisa Meu grude, meu grude Ai, meu grude Tô lendo, tá boladona Meio que do nada Eu tô me sentindo muito mal, gente É... Deu uma dorzinha de garganta em mim E eu tô me sentindo que eu tô em UK Não sei se tá cansado também Mas eu cheguei em casa agora, né? E aí eu tô em casa Tô subindo porque meus pés iam demorar um pouquinho pra subir E eu tô precisando de xixi E... Eu tô com muita dor no pescoço Gente, eu dormi muito Lembra que eu falei que tava passando mal? Eu dormi no sofá E aí eu acordei Eu vou prender meu cabelo Porque, nossa Olha aí Vou mostrar pra vocês, né? O copo que eu falei que ia mostrar Que eu comprei Olha isso Meu cabelo Tá todo embolado Meu Deus Ó Pronto Eu acho lindo Que esse meu mega agora, né? Que eu cortei Ele fica ondulado Tá vendo? Ai, eu amo isso aqui Nossa, eu não pentei em cima, né? Enfim Aí, basicamente, gente Eu vou Prender só isso aqui Pra mostrar pra vocês Eu adoro essa pelinha aqui Não sei porquê, mas eu gosto tanto Enfim Ai, ai Nossa, eu acordei morrendo de fome Vai, deixa eu mostrar aqui pra vocês O meu copo Primeiro Eu tava namorando esse copo Há muito tempo, gente Muito, muito tempo Por quê? Porque eu tenho o meu copo Aqui em casa Que ele é térmico Ele é uma marca Que não é imitação nem nada Ele é uma marca que também é Tipo, a estama, entendeu? Só que eu comprei lá no Beach Park Paguei caro E era só um copo E aí o copo Tipo, sei lá Eu não gostava muito de pensar em levar pra faculdade Eu gosto de usar ele em casa E aí eu falei Cara, esse vai ser legal pra faculdade Esse daqui Mas ele não é verde Ele é branco Ó Ele armazena 5 horas bebidas quentes 9 horas bebidas frias E 40 horas bebidas com gelo Que doideira E a garantia é vitalícia Eu achei isso muito legal E eu não achei caro pra esse que eu paguei Diante, tipo assim Diante do valor Do que eu paguei do meu copo Sabe? Tipo Ele foi mais barato que o meu copo Rosa Mas é que eu também comprei, né? Lá dentro do parque Aí fica mais caro mesmo Mas, ó É assim Eu e os dias da faculdade Quando a gente passa lá A gente se fala Eu quero, eu quero Eu falo Eu quero E eu falei E falei Mas eu quero Aí ela comprou Aí comprei Ó Ele é assim É 885ml É 885ml Aí dá pra você tomar assim, ó Ai, calma Ai, tá aprendendo a mexer ainda, gente Calma Tem a Ah, pronto Você vira aqui E aí você pode tomar assim, ó Tipo Ou Você bota aqui assim, ó Meu Deus Eu não consigo girar esse negócio Gira Pronto Ou você gira aqui assim E coloca o canudo aqui dentro E vai tomando assim Entendeu? Muito legal Eu amei E aí foi isso que eu comprei Porque de resto Foi meu pai que comprou uma blusa Para o aniversário da Camille E E a minha unha Ela ficou maravilhosa, gente De linda Olha isso Brilha na besta Eu ia fazer tipo Só uma francesinha Só que Eu fui procurar no Pinterest E aí apareceu Essas francesinhas Com esse pozinho aqui E eu achei que dá todo um charme Tipo, francesinha Já é um negócio chique, né? Assim, então E aí eu mudei o formato E eu achei que esse formato Combinou mais comigo Porque a minha mão Ela já é gordinha E aí esse formato Parece que ela é menos O quadrado Ela tava passando Uma hora mais gordinha Amei, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí o meu dia É Quase 24 horas comigo Era que eu dormi Achei que eu gostava De acompanhar o meu dia E gostava da minha unha E gostava da minha garrafa Inclusive Ela tá combinando Tô bem A white O meu look tá o black Mas Isso aqui tá o white Enfim Beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Que se esqueçam Bye, bye Tchau Tchau